Música O Instituto Alarme vai realizar o terceiro Alarme Food Festival. A festa gastronômica será no dia 15 de setembro, terá 13 horas de duração e traz novidades em 2018. Sobre o evento eu converso agora com o coordenador do Alarme Food Festival, Paulo Torres. Paulo, conta pra gente o que está sendo preparado pra essa edição. Olá Thaís, olha são muitas novidades pra esse ano, talvez a mais relevante delas é a entrada dos restaurantes realmente no evento. Nós teremos além de tradicionalmente como nos últimos anos os food trucks, esse ano nós teremos os restaurantes. São na totalidade na casa de uns 10 restaurantes que nós vamos ter aí, com pratos diversificados pra atender todos os gostos. E além das atrações gastronômicas, atividades culturais também estão sendo preparadas. Exato, né? O festival ele celebra não somente a diversidade da gastronomia de São José do Rio Preto, mas a gente também traz várias atividades de entretenimento, de cultura. Então nós temos feira de artesanato, feira de orgânicos, uma mostra cultural, mostra artística, pessoal do Núcleo de Economia Criativa da CIRP está com a gente no evento. São várias atividades acontecendo por todo o complexo aqui do Instituto Alarme. E é uma festa pra família inteira. A programação conta também com atividades voltadas para as crianças. Exato. Pelo evento ter uma duração que vai das 10h30 da manhã até as 11h30 da noite, a gente brinca até do horário nos estoques, nós estamos com muitas atividades. Então, pra hora do almoço, pro meio da tarde, a gente tem teatro pras crianças, vão ter atividades recreativas, monitores no Espaço Kids. E o mais legal, esse ano o Espaço Kids vai ser gratuito pra criançada. E quanto custa o ingresso e de qual maneira a renda arrecadada vai contribuir para os trabalhos aqui do Instituto Alarme? Olha, o ingresso tem uma taxa solidária de R$ 5,00 apenas. Então é um evento que é realmente pra você trazer toda a família, a turma de amigos, fazer um dia de celebração aqui. Essa renda não só deste evento, mas os eventos para Alarme é muito importante, porque é uma fonte de renda de recursos livres, onde eles podem fazer as aplicações nas melhorias contínuas que o Instituto precisa. Muito obrigada pelas informações, um ótimo evento a vocês. Tá jóia, fica o convite. Vem todo mundo, dia 15 de setembro, o Alarme Food Festival. Lembrando que a instituição está em São José do Rio Preto há 67 anos e está localizada aqui na Avenida Anísio Haddad, número 6580, no Jardim Aclimação. Se você tiver dúvidas, o telefone para mais informações é o 3226-4100 ou você pode acessar alarme.org.br. Daís Machado, para a TV Câmara.